A Câmara Municipal de Londrina abriu uma licitação para contratar serviços de locação de veículos. Até o momento, o Legislativo possui cinco carros próprios. Caona Cardoso tem as informações. É isso mesmo, Cid. Esses veículos que já são da Câmara Municipal, dos vereadores, eles são frutos do que foram doados ou comprados pela Receita Federal. A Receita Federal apreende algum veículo que estava ilegal e faz o encaminhamento para a Câmara de Vereadores. Atualmente, como você disse, são apenas cinco veículos e os vereadores dizem que são poucos, abaixo da quantidade necessária e também que eles estão precisando de muita manutenção. Por isso, então, vai ser aberta essa licitação na modalidade de pregão, como você disse, para contratar serviços de locação de veículos. O valor total ficou em R$ 2,4 milhões e a abertura das propostas já vai ser agora no dia 5 de dezembro, daqui duas semanas. E o prazo é de 60 meses. Ao todo, então, vão ser alugados 11 veículos de dois modelos diferentes, modelo Sedan e também modelo RAT. Reforçando, atualmente, a Câmara de Vereadores daqui de Londrina tem apenas cinco veículos e o objetivo dessa licitação é aumentar a quantidade da frota dos vereadores daqui de Londrina, Cid.